Olá meus amigos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do tio Cláudio veja bem hoje a leitura ela vai ser bem rápida é apenas uma parlenda tá é uma parlenda bastante conhecida bastante popular vamos lá então não vou só letrar vou ler direto olha quem cochila tá o rabo espicha come pão com lagartixa deu aí vamos ler mais uma vez quem cochila o rabo espicha come pão com lagartixa e aí você gostou da parlenda se você gostou não esqueça de deixar o vosso like também de compartilhar conhecimento entre seus familiares e amigos Deus te abençoe um abraço do tio Cláudio e até o nosso próximo vídeo